Olá a todos! No vídeo de hoje vou comentar sobre um novo projeto para o MSX, que é o TNCart. Vou apresentar uma breve atualização do projeto da MSX Cloud, vou falar também sobre um anúncio recente da CPID, atualizações do projeto Apicola e também um pouco sobre a Raspberry Pi Pico 2. Já pensou ter um cartucho de MSX como a V9990 e poder carregar demos e jogos como estes? Existe um novo projeto de código aberto no GitHub derivado da Ondertang. O projeto é bem semelhante ao Ondertang do Luiz Felipe Antoniose. A diferença é que ao invés de ter a VDP do Master System, ela tem a Yamaha V9990, então você pode ter acesso às demos e aos jogos de MSX que precisam desta VDP. Mas diferente das placas PowerGraph do Rogério da Technobytes e da TRH9990 do Cristiano, que possuem de fato o chip original Yamaha, a TNCart não possui o chip original. Apesar de contar com FPGA, segundo o desenvolvedor, a implementação da lógica do chip Yamaha V9990 é emulada, e é emulada pelo Core Tiny 9990. E ainda existem muitas limitações na implementação. A saída de vídeo é digital pela porta HDMI, assim como na Ondertang. Porém, não há saída de áudio FM ou SCC pelo HDMI. Esta é apenas uma das limitações listadas no projeto. Apesar disso, o desenvolvedor apresentou essas demos feitas com MSX GL, que exigem o uso da V9990, que é um dos chips mais caros e difíceis de se encontrar no mercado. Apesar deste projeto ter sido criado há pouco tempo, se ele seguir esta evolução no desenvolvimento, talvez quem tenha os chips originais em estoque devam considerar reduzir os seus preços. Agora tratando da MSX Guald, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a audiência do canal no último vídeo, onde transformamos o MSX 1 em um MSX 2+. Queria também agradecer as pessoas que ajudaram fazendo doações. Graças às doações, podemos seguir com o desenvolvimento e compatibilidade. As novas revisões estão cada vez mais compatíveis, com uma maior estabilidade, e todos os protótipos e informações do projeto são abertos para qualquer um que quiser implementar o projeto, seja para melhorar, seja para vender. A ideia é que este projeto seja uma alternativa barata e interessante para a comunidade. Agradeço também aos usuários que estão dando mais visibilidade ao projeto no GitHub. Vou apresentar um avanço no MSX Hotbit. Na revisão 4, era possível utilizar a Guald apenas com um cartucho Mapper de 512 KB. Agora isso já não é mais necessário. Neste teste rápido, resolvi colocar o Space Memble para uma demonstração. Como no vídeo resolvi carregar pela SD Mapper, tivemos os travamentos. Mas isso não é por causa da Guald em si, e sim por causa do acesso à SD Mapper. E acredito que em breve teremos mais novidades. A Cipid recentemente anunciou mais uma placa com a FPGA da Gowin. Os Core SNES Tang, SNES Tang e agora o GBA Tang aparentemente terão suporte. Além do Amiga, que provavelmente deve ser derivado do projeto NanoMig do tio Harban. A Cipid promete que a Core Board junto com o módulo SD RAM será vendida por menos de 70 dólares. A Cipid não deixou claro se a dock da Core Board que está aqui no vídeo está inclusa nesse valor. Mas existem acessórios que certamente não estão inclusos, como este conector de cartucho. Este não é um vídeo técnico sobre o FPGA. Eu posso deixar para aprofundar os detalhes técnicos em um outro vídeo. Mas na minha opinião, não vale a pena comprar essa placa. Uma boa notícia para desenvolvedores. Agora com o NexPNR é possível usar o processador ARM Cortex-M3 da placa Cipid Tang Nano 4K. Usando a nova revisão do projeto Apícola. Que recebe este nome porque faz engenharia reversa na família Little B de FPGAs da Gowin. Que são FPGAs de baixo consumo de energia, baixa quantidade de unidades lógicas e bitstream gravado em uma memória flash externa. Aqui neste vídeo podemos ver um jogo em modo texto sendo executado no FPGA por meio de uma porta serial. Mostrando o funcionamento de uma mitstream gerada pelo NexPNR. E não por uma ferramenta oficial da Gowin. E, por fim, gostaria de anunciar que conseguiram umas unidades da placa Raspberry Pi Pico 2 do AliExpress recentemente. Estava bem difícil de conseguir alguma disponível. Mas finalmente encontrei este vendedor. Que me atendeu bem e mandou todas as placas conforme você pode encontrar aqui no vídeo. Eu ainda não tive tempo de testar. Elas chegaram faz pouco tempo, mas pretendo fazer alguns vídeos técnicos sobre este microcontrolador. Mas sem atropelar uma série de pautas que eu tenho pendentes para apresentar aqui no canal. E que não me esqueci. Como o S32-S3 e a Mico 5 Duo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.